Quando eu era pequeno Eu achava a vida chata Como não devia ser Os garotos da escola Só a fim de jogar bola E eu queria ir tocar Guitarra na TV Aí veio a adolescência E pintou a diferença Foi difícil de esquecer A garota mais bonita Também era a mais rica E fazia de escravo Do seu bel prazer Quando eu saí de casa Minha mãe me disse Baby, você vai se arrepender Pois o mundo lá fora No segundo Te devora De perfeito Mas eu não dei O braço a não ser Hoje eu vendo sonhos Ilusões de romance Te toco minha vida Por um troco qualquer É o que chamam de destino Eu não vou lutar por isso Que seja assim enquanto é Quando eu era pequeno Eu achava a vida chata Como não devia ser Os garotos da escola Só a fim de jogar bola E eu queria ir tocar Guitarra na TV Aí veio a adolescência E pintou a diferença Foi difícil de entender A garota mais bonita Também era a mais rica Me fazia de escravo Do seu bel prazer Quando eu saí de casa Minha mãe me disse Baby, você vai se arrepender Pois o mundo lá fora No segundo Te devora Dito e feito Mas eu não dei O braço a torcer Hoje eu vendo sonhos Ilusões de romance Te toco minha vida Por um troco qualquer É o que chamam de destino Eu não vou lutar por isso Que seja assim enquanto Ou seja assim enquanto Que seja assim enquanto É Eu não vou lutar por isso Eu não vou lutar por isso Eu não vou lutar por isso Até a próxima